Para vocês, em primeira mão, a Covaxin, indiana, pode ser uma aliada, uma aliada no combate ao coronavírus. Mas o que tem mostrado mais eficácia até agora é o isolamento social, o distanciamento, lavar as mãos, sempre com água e sabão, com álcool em gel, principalmente não levar as mãos, nem a boca, nem ao nariz, nem aos olhos. Precisa tentar fazer isso, também ajuda muito, e beber bastante água, isso também serve muito bom. As notícias chegando aqui, gato, um gato de quatro pés, ataca piloto meia hora depois, o avião da Covaxin provoca pouso, o piloto, vou ler aqui essa notícia logo, o piloto foi atacado pelo gato, aqui é a foto do gato, após, apesar de tomar as devidas precauções antes de uma viagem de avião, ninguém da tripulação deu uma companhia aérea sudanesa, poderia imaginar que, subitamente, um gato atacaria o piloto, responsável por uma viagem de Khartoum, no Sudão, para Doha, no Qatar, no dia 24. O que aconteceu? As informações foram do extra, de acordo com o jornal ao Sudano, o momento em que o felino pulou em cima do capitão, o avião surpreendeu a todos apenas meia hora após a decolagem, ou seja, o avião já estava no ar e o gato pulou em cima do piloto. O episódio, classificado como único pela empresa Tarko, acabou provocando o retorno da aeronave para o aeroporto internacional de Khartoum. O avião subiu, o gato pulou em cima do piloto, o piloto descontrolou lá o avião e o avião voltou de novo para o aeroporto. Segundo relatos dos envolvidos, no caso, os passageiros, naturalmente, mostraram-se também bastante surpresos com o acontecimento. As autoridades locais avaliam a possibilidade de um animal ter entrado na cabine durante as inspeções de segurança no avião, ou enquanto a equipe de limpeza atuava em seu interior. Pois é, um gato entrou dentro do avião, além de não pagar passagem, lutou um boneco do tamanho do mundo, e isso que aconteceu. Lockdown, fechamento total em Fortaleza. Governador Camilo Santana anuncia fechamento de comércio e serviço por 14 dias. A cidade de Fortaleza está em lockdown. Fechamento total lá em Fortaleza para se evitar a proliferação, mamãe. Isso é para evitar, ele já faz isso para evitar. Teve uma cidade lá na Austrália, uma cidade de 2 milhões de habitantes, uma cidade maior do que Natal. Teve um caso e fechou a cidade toda. Só um caso. O cara lá na Austrália está isolado logo completo, mais de 2 milhões de habitantes. Ou seja, esse governo que fez isso, é um governo muito sábio e cabreirão, precavido. Isolou logo para curar, para evitar a proliferação. Operação Recôndito, apura, desvio de recursos públicos federais destinados ao combate à economia. Estão roubando aí os recursos que o governo federal manda para a pandemia, né? A Cúlice Federal está em cima. Outros casos em Imperatriz, no Maranhão e outros casos estão se apurando. Valor para o meu grande amigo João Gomes de Oliveira, Samuel e também a turma lá no Bacura 1, escutando o programa, Samuel, aí no Posto Exauro, escutando o programa e também Dona Rosilda, a Valdeira Rosilda, né Samuel? Posto Exauro, muito obrigado pela audiência. Vamos aqui de mais notícias. Filho carrega a mãe de 100 anos, num carro de mão, viu? Está aqui a foto. Filho carrega a mãe de 100 anos por vários quilômetros para ela ser vacinada. Sena, viraliza e emociona na web. A mãe do rapaz tem mais de 100 anos e ela foi levada para se vacinar. Muito bem. Em Macau, criança faz aniversário com temas de garis e pousa para fotos com trabalhadores da empresa urbana, inclusive. A sugestão dos garis, aí falaram que o Ravena até agora não foi acatada, né? Vamos para frente. Pedra Preta, aqui no Rio Grande do Norte, registra 27 tremor, 27 pequenos terremotos em menos de 10 horas. Ou seja, a terra lá em Pedra Preta está tremendo direto. O que está acontecendo? Tremendo direto, né? Avião com dose de vacina da Covid bate em jumento na pista de aeródromo no Nordeste, né? Inclusive o jumento estava na pista e o avião bateu. Mas as vacinas não teve nenhum problema. O jumento está até na pista, viu? De todo canto tem o jumento. Tem que ter. Governo Bolsonaro decide comprar vacinas contra a Covid-19, o laboratórios Pfizer e Johnson. Esse da Johnson aqui, ela em apenas uma dose, uma dose, essa vacina da Johnson, ela já tem a eficácia, apenas uma dose, viu? Inclusive os Estados Unidos da América vai agora começar a tomar essa vacina, da Johnson. Nova vacina aí. Alain Silveira se reúne com líderes evangélicos para alinhar medidas preventivas contra a Covid-19 em igreja. Rede que vendia vacinas falsas da Covid é desmontada na África do Sul e China. Quer dizer, a turma já estava vendendo vacinas falsas, viu? Na África do Sul e na China. Ah, atenção no negócio desse. A vacina verdadeira está dando trabalho, imagina a falsa, né? Só tem artista, não tem jeito não. Governo Federal inclui trabalhadores da educação no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Deixa eu olhar aqui mais. Polícia Rodoviária Federal aprende 57 quilos de cabelo humano avaliado em 280 mil reais em Goiás. Você sabia que cabelo bom, grande, estirado, tem gente que vende, né? Mas todo mundo já sabe esse negócio. O pessoal chega lá, está prestando dinheiro, cabelo bonito, grande, aí tchau, corda e vende. Todo canto se compra cabelo, né? Se for bom. Inclusive, serve para peruca, um bocado de coisa. E a Polícia Rodoviária Federal, o cara ia passando com a ruma de cabelo no carro, foi preso. Prenderam o cabelo, tem que saber a origem, né? Se foi realmente comprado e aquele procedimento. Os 57 quilos de cabelo, que 57 quilos de cabelo deve ser muito cabelo, é avaliado aí quase 300 mil reais. Muito dinheiro mesmo. O povo inventa tudo para ganhar dinheiro. A empresa do Rio Grande do Norte se une à Europeia para a plataforma global do fornecimento de fruta, né? Ou seja, uma empresa do Rio Grande do Norte, junto com a da Europa, está se unindo, né? Para vender mais frutas. Sabe lá o que é essa empresa? Foi lá. A empresa agrícola famosa, maior produtora de melões e melancia do Brasil, uma das maiores do mundo, como encontrou nesta terça-feira, que se associou a Cítrico. Maior produtora e distribuidora em Europeia de fruta e de caroço. Em comunicado ao mercado, as duas empresas afirmam que essa aliança permitirá a ambas as empresas reforçarem suas expulsões estratégicas, aprimorarem em suas propostas de valor e fornecer frutas frescas de alta qualidade. Ou seja, a agrícola famosa agora tem uma sócia, né? Uma sócia da União Europeia, inclusive a espanhola. Mara que não afeta os empregos do povo brasileiro, né? E continua o povo brasileiro. Prefeitura de Mossoró abre processos ativos de 45 vagas. Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, diz que os Estados Unidos querem vacinar todos os adultos do país até o final de maio. Lá está ligeiro o negócio. Líder do governo da Câmara, Raíl Diósne, discute com o Executivo Municipal Melhorias Tributárias Administrativas. Compositor pede prisão preventiva de Wesley Safadão, por plágio, por copiar uma música que não era dele, né? Pode ser que dê cadeia para ele lá. Ministério da Saúde inicia nova remessa de 2,5 milhões de doses da Coronavac, a chinesa. Adail Targino acompanha serviço da equipe de limpeza no Distrito de Soledade. O vereador tem que ser assim, colado. Não, porque o vereador é só um dia na Câmara. O resto é no mundo. Tem que ser colado. Parabéns aí, tanto a Daílto, como também a Andréasa, Raíl Diósne e a Dinato Silveira. Tem que estar colado mesmo, trabalhando mesmo pelo povo. Tem que fazer. Vice-governador do Rio Grande do Norte, visita farmacêutica que vai produzir a Sputnik V no Brasil. E tem que ser mesmo. O vice que é vice tem que trabalhar. Não pode ficar sem escola não, ok? Pois é, está aberta aqui a participação para o ouvinte, o pessoal que for ligando. Já pode aqui a participação. Está aqui vários áudios. Vou aguardar aqui a Ravena na escuta do programa. Quem mais aqui? Antônio Arilson. Antônio, estou em sintonia do seu programa amigo. Muito obrigado, Antônio. Mando um alô para mim da blog. Muito bem, seu Antônio Arilson, escutando a gente. Muito obrigado pela audiência. Dona Maria Marineide, escutando o programa. Irinaldo Alves, que nunca diz o que é a mistura. Inclusive, irmão Damião fica questionando. Rapaz, Irinaldo não diz o que é a mistura? Pois é. Minha gente, eu vou a um rápido intervalo. Na volta, a gente vem com mais notícias. Catuca, doutor Judão. Pronto, um gato. Quase a canaia, um voo. Lá em Sudão, viu? Tem que ter cuidado. O avião, quando for decolar, tem que dar uma geral no avião. Para saber se tem gato, cachorro, qualquer tipo de animal que possa atrapalhar o voo. Já chegou o momento de comer? Hoje o negócio aqui, o jujum aqui, hoje é pesado. Cadê a Patrícia? Já mandou o palpite? Vista aí mesmo, já joga. A tigre? O jacaré? Sim, já tem jogado. Bola para frente.